O convidado deste Veja Entrevista é Carlos Ari Vieira Sundfeld, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos conversar sobre um assunto pouco conhecido dos brasileiros e muito importante, as agências reguladoras. Carlos Ari, o que é uma agência reguladora exatamente? Quais são as funções dela e em que setores nós temos agências? A agência reguladora é uma entidade de Estado, não propriamente uma entidade de governo. O que significa essa diferença? Uma entidade de governo é vinculada à orientação em tudo do chefe do Poder Executivo. Uma entidade de Estado tem uma influência muito indireta do chefe do Poder Executivo, mas tem missões públicas importantes. A missão pública de uma agência reguladora é regular ou serviços públicos como telecomunicações, energia elétrica ou outro tipo de atividade importante socialmente, como planos de saúde, como possivelmente sistema financeiro, como mercado de ações. Criação de agência reguladora, quer dizer, criação de uma entidade de Estado autônoma em relação ao governo para fazer regulação é uma das opções possíveis para regular serviços. As agências reguladoras existem no mundo desde quando? Nos Estados Unidos, essa experiência surgiu no final do século XIX, no início do século XX, quando o liberalismo começou a reconhecer que, para sua própria preservação, era preciso regular alguns serviços. Quer dizer, foi um compromisso entre o liberalismo absoluto, quer dizer, a ausência de regras públicas para cuidar da atividade empresarial e a necessidade de intervenção pública. A primeira surgiu em que setor, Carlos? Setor ferroviário nos Estados Unidos. E essa ideia de agência era justamente para permitir uma regulação estatal, mas que não fosse uma regulação de natureza política, uma interferência política. Então, seria um ente autônomo capaz de ter uma missão clara, autonomia para cuidar dos setores. E baseado em critérios técnicos. Critérios técnicos, uma legislação que definisse a sua política básica e, eventualmente, a fixação pelo Poder Executivo de algumas diretrizes políticas dentro de certos limites que a agência iria implementar tecnicamente. Carlos, ali no Brasil, elas surgiram em 98, né? Em 98 surgiram as primeiras agências independentes. E em que áreas elas atuam? Quais são? As mais importantes no mundo federal, telecomunicações, energia elétrica, petróleo, plano de saúde. Existem outras, mas essas são as mais importantes que surgiram naquele primeiro período. Muito ligadas, no caso de telecomunicações, à privatização. Mas não necessariamente, porque a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuida de plano de saúde. Não tem nada a ver com privatização. Surgiu para regular a atividade privada de assistência à saúde, por meio de plano de saúde, porque era preciso ter algum tipo de ação pública, de regulação pública, sobre esse setor de interesse público. Carlos, ali em tese, para que os espectadores entendam, O que deve fazer, por exemplo, a agência na área de telefonia? Qual é o papel dela? O papel da Anatel é cumprir um projeto que está na lei. Qual é o projeto que está na lei? Permitir que exista livre iniciativa no setor de telecomunicações, que exigir impor a concorrência nas telecomunicações, fazer desenvolver os serviços que são considerados essenciais em telecomunicações, e arbitrar o conflito entre os prestadores de telecomunicações. Essas são, basicamente, as diretrizes legais, quer dizer, o projeto, o programa legal para o setor de telecomunicações, que justificou a existência de uma agência reguladora independente para cumprir este programa. Bom, nós vimos até aqui como deveriam funcionar as agências reguladoras. No próximo bloco, a gente vai ver como funcionam as agências. Estamos conversando com Carlos Ari Vieira Sundfeld, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas e especialista em agências reguladoras.